E salve família, salve rapaziada do meu canal E aí beleza, Pedrão52 trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos bem-vindos, quase quase Rapaz ia fazer o caminho diferente Ia pela Vasco da Gama, mano, mas ó Olha como tá tudo escuro Vou evitar, como eu tô com a câmera Pra gravar com vocês e Comentar sobre o nosso dia-a-dia E aí, como é que estão vocês? Mandar um salve aos inscritos, a galera lá do grupinho do Whatsapp A galera que tá sempre perguntando Pedrão, cadê os vídeos, mano? Qual foi? Sumiu? Meu celular quebrou família Ainda não liguei pra consertar Falta de dinheiro não é, graças a Deus Falta de dinheiro não é, graças a Deus Descaração mesmo Não é descaração, né? Não tô lá naquele interesse todo Tá chovendo Tô trabalhando Fixo Tem tudo isso que conta, tá ligado? Que influencia Mas o que eu quero relatar é sobre o dia-a-dia de motoboy E você que tá querendo entrar nesse ramo De ser entregador De ser mototaxista Ó, dar por aplicativo E acha que é mil e uma maravilha Mano, não é? Ah, você já tá me desiludindo? Não, tô passando transparência e verdade Não é mil e uma maravilha Você vai passar por perrengues Situações Complicadas Vamos relatar Antes disso Mandar um salve ao Júnior 27 Motovlog Ele que começou a gravar aqui em Salvador Mano, salve Os vídeos são top Gostei Comentei lá no vídeo dele Ele mandou um salve pra mim Então mandando um salve Vou marcar ele aqui, família Então chega no canal lá do Pivete Que tá batendo certo Você que tá querendo iniciar E tem dúvida Tá querendo pegar sua primeira moto Aí O papo daquele cara Que tá vivendo isso no momento Tá ligado? Eu já passei por isso Mas o cara tá passando isso Nesse exato momento E ele tá transmitindo pra vocês Ó o Xzerão Tomar que deu pra gravar tudo, né, família? O percurso é o mesmo, mas Não deu pra ir por lá Sabe, né, chuva? Aí, tudo escuro Se eu fosse pela Vasco da Gamba Eu ia me lascar Junho 27 Motovlog Salve meu Pivete Ele faz vídeo numa Veloz 2023 Pronto, vamos lá Aqui em Salvador A gente tem o costume A maioria dos lugares A gente se comunica Através de Whatsapp Tem uns grupos Tem uns grupos que é de boa Tem uns grupos que fala Sobre outras coisas Pronto Tem grupo que passa Transparência E por aí vai Tá ligado? O cara Antes disso Eu vou falar outra situação Mano Vamos se unir mais Motovoy aqui em Salvador Mototaxista Não são reunidos É uma categoria que tá desunida Pega, por exemplo Outro estado, mano Vamos Uns acolher o outro Tá ligado? Um acolher o outro Porque A gente são os últimos Prejudicados nessa situação O aplicativo Não tá nem aí pra você não, pai Se ele tirar você Amanhã tem um bocado No seu lugar aí já Então vamos nos reunir Há tipos de situações Roubo Furto Se ligou? Que motoboy passa Por essas situações Ainda fica os colegas Criticando Véi Criticando Falando mal Como Se o cara Fosse errado Se ligou? É isso que eu acho Foda Desculpa o termo aí Mandar um salve Eu Caralã Lá da Engolmadeira Danilo Lenny Rodolfo Desi Silvio Anderson Souza De Alson Galo Duna Sonha Muito obrigado A senhora que sempre pergunta por mim Aí Aqui também eu faço amizade Sacana Voltando O motoboy Eu vou falar Porque eu já passei Porra Chuva Mano Eu vou falar Porque eu já passei Por situações De eu ter Gravar vídeo Ser lesado E os colegas ainda Falar mal É O cara foi buscar uma passageira Devem passar aí Vem família Que tá caindo umas gotinhas de água Aí Até aqui tudo bem Dá pra gravar Qualquer coisa eu tiro a câmera O cara foi buscar uma passageira Família Cadê? Se ligue na fita Se depara com movimentos suspeitos Homens armados Isso é algum movimento suspeito pra você? Você se bater de frente com homens armados? Aí eu vou lhe transmitir a sensação Porque eu já passei por isso Bravo Fechando a cara dura Eu já passei por essa situação De você se bater de frente com homens armados Eu vou falar que não é boa Por que que tá Você que é motoboy Que eu me considerava um motoboy antigamente Deixa eu ver Eu me considerava um motoboy antigamente assim Assistindo vídeo de entrega De De motovlog Mas na realidade é outra Eu já me bati com caras armados Que eu perdi o chão Só se vir na sua mente Vou morrer Você nem pensa em perder bem material Eu vou morrer Lá no São Marcos Graças a Deus não teve nada Tava de passagem Mas se o pau quebra E aí Faz o que irmão? Vai correr pra onde? Vai dar tempo de correr? Se der Na dúvida Se eu tivesse visto antes Eu tinha me saído Se ligou? Que eu não vou pagar pra ver Hoje eu não pago pra ver Nunca mais gostei de pagar pra ver Aí o cara se bateu de frente com Homens armados Segundo ele Também não posso afirmar né 100% Mas eu já passei por isso E muita gente disse que não Se bateu de frente com homens armados Voltou Fez correto Parabéns pra você Viu meu parceiro Nem te conheço Mas eu te desejo os parabéns Fez o correto Voltou E alertou no grupo Oi Fui pegar Tal passageiro Nesse endereço Pronto Pronto Mídia Bati de frente Com homens armados Voltei E o local E o local É embaçado Voltei Pronto Pra você Pra você Que tá rodando Que tá do outro lado É uma maravilha O cara De passar essa informação Porque Você não vai lá Mano Você não vai Se você for Você tá pedindo pra ser roubado Como é que eu vou num lugar Pegar uma pessoa Vejo o movimento De homens armados Transitando sobre aquele local E Ainda insiste em Ah Vai apressado Ó Ainda insiste em Eu tô pedindo pra ser roubado Vou morrer Teve mano que criticou assim Ah Que salvador Você tem que entender um pouco de entrega Conhecer o mapa Que isso e aquilo Que aquilo ou outro É Que tem lugar que eu nem aceito corrida Mano Mano Para com isso Cara Não é assim não De conhecer a cidade Porra Tudo bem Concordo com você Mas Você tem bola de cristal Pai Salvador Tá uma bola de neve Não tem mais lugar De você ir assim Dizer que tá de boa Você vai na pituba Os caras lhe roubam Na barra Os caras lhe roubam Só não é divulgado muito Porque é barril de rico Vai causar mal Impressão Então Eu vou lá adivinhar Que eu vou buscar o cara Na barra lá E você é roubado Ou que o cara vai tá armado Venha pai Venha Vou me bater de frente Com os armados Ou você não vai Então Isso são comentários Que realmente Não se encaixa Aí depois A mulher fez vídeo Lá Expondo o cara Que isso é aquilo Que aquilo ou outro E aí a galera Ainda tá apanhando Ela tá se defendendo Defendendo O cara expõe Na situação Que não mostrou foto Nem rosto Nada Corpo Nem nada A situação que passou Com ele E o cara ainda errado Porque falou Que encontrou Foi buscando uma pessoa E tinha gente armado Naquele local Ai mãe Parabéns É complicado 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 E outra Você vai correr O certo Grande risco De ser assaltado Felizmente Essa é a nossa realidade Porque Ser motoboy Hoje Em Salvador E na maioria Do país Tá mais arriscado Que polícia Aí vai ter Os caras Que vão falar Ah vem ser polícia O ladrão Vai pensar duas vezes Antes de bater de frente Com você Você tem arma Motoboy Tem o que E o grande furto De celular Na cidade Tá enorme Mano Cuidado Esse suportezinho Meio frágil Que os caras Vão chegar E vai levar Seu celular A moto Já pediu reserva Ontem Hoje é quinta Vou botar gasolina Amanhã Pedrão Você é maluco Não Minha moto Faz 120km Na reserva Eu gasto 20km Pra 20km Desce pra ir Desce pra voltar Aí não precisa Ficar nessa preocupação Então mano Os caras Tá furtando muito Celular aqui na cidade De Salvador Cuidado você Que tá iniciando Agora Porque Porra É um bem suado Você perdeu um celular Você vai ter que comprar outro Já passei por essa situação Fui roubado na Ribeira De Comprar um celular Dividir em 10 vezes Porque eu tive que fazer Uma manutenção na moto Botar a quebrada E no mesmo Dois dias depois O celular quebrou Tive que comprar um celular Fui lá Parcelei em 10 vezes Ainda ia pagar A quarta parcela de 10 Os caras chegou E tomou o celular Tive que comprar outro celular Aí fiquei pagando Tudo junto Então Se gostou do vídeo Família Larga seu like E começar a trazer mais conteúdo Fazer roteiro diferente Que eu ia fazer Mas ó Se eu ver por lá Tava fugido A câmera é a prova d'água Mas quando eu tiro A tampa de proteção Não fica Então se gostou Larga seu like Se inscreve junto Ah O nome do canal Pra você chegar lá Vim pelo Pedrão 52 É Elivelto Silva E Júnior 27 Motovlog Salve Tamo junto Fui Que bebê